O mau tempo dos últimos dias tem atrapalhado o pessoal do Ipiranga. Para esse domingo, quando a equipe Canarinho enfrenta o Lanterna da competição, o Mojimirim, a previsão é de tempo seco na hora da partida, que está marcada para as 15 horas no estádio Colosso da Lagoa. Desta vez, tudo o que o Ipiranga quer é que o tempo e São Pedro ajudem, parando a chuva, para que a história contra o Mojimirim seja bem diferente daquela que foi contra o Macaé na rodada passada. A equipe de Guilherme Maculha sabe bem que, faça chuva ou faça sol, pontos em casa no Campeonato Brasileiro não podem ser perdidos, como ocorreu no empate com o time carioca. É um jogo que não passa outra situação pela nossa cabeça, não ser a vitória. Mas cada jogo, às vezes, tem umas situações que complica. Mas a certeza é que o nosso time já está trabalhando para jogar bem ofensivo, pressionando o adversário, tentando. Definiu a partida, tem 90 minutos, mas tem que impor o nosso jogo e talvez a melhor condição do momento. Então, é uma situação que nós temos que ganhar a partida para nossas intenções de chegar no grupo dos quatro. Porque nessa rodada, infelizmente, a gente saiu. Então, é uma vitória que tem que acontecer de qualquer maneira. Com o meia Thales Cunha e o volante Tiago Pedra ainda no departamento médico, o treinador afirma que a tendência é repetir a escalação do último domingo. A única dúvida é do lateral Heracles, que não participou dos últimos treinos, em função de problemas estomacais. Acho que nós temos, a equipe já mostrou que o grupo tem condições, aqueles que estão entrando estão dando uma resposta boa. E desde terça-feira nós tivemos um problema com o Heracles, né, que está com problemas estomacais, treinou, mas não naquele ritmo. E hoje vai ser encaminhado ao departamento médico, um especialista, para ver realmente o que ele tem. Então, é uma situação. Senão, a gente vai manter a mesma equipe. Na busca por voltar ao G4 e continuar sonhando com a classificação à próxima fase da Série C, o atacante Safeira diz que, apesar do empate na rodada passada, o foco do grupo agora é a vitória diante do Mugi, que no histórico de confronto entre as duas equipes, na Série C, nunca perdeu para o Ipiranga. A chuva tem atrapalhado um pouco, né, a gente trabalhar, os campos todos encharcados. O jogo domingo também foi difícil, porque é o campo encharcado, mas apesar do resultado, nossa equipe se comportou bem, principalmente no primeiro tempo, né, no segundo tempo vacilamos um pouco, tomamos um empate. E agora esse jogo do Mojimirim, sabemos que é fundamental a importância, né, perdemos esses dois pontos em casa do domingo passado, mas já passou, agora vamos pensar na frente, que a gente possa chegar domingo e fazer um grande jogo, apesar da chuva estar atrapalhando um pouco, né, o gramado também acho que não vai estar em boas condições, mas a gente tem que superar tudo isso aí.